Conheci a Poliana Uquimoto na Escola Munhoz de Natação, uma escola que tinha tradição por formação de atletas integrantes da seleção brasileira de natação. Isso com certeza contribuiu aí no começo da carreira da Poliana, que tem uma curiosidade. A Poliana quando era mirim ela não tinha bons resultados porque as provas eram de 50 metros lá do Livre. E provas de 50 metros normalmente são características para atletas mais fortes, mais altos. E chegou um certo momento que a mãe dela me procurou que ela estava pensando inclusive em parar de nadar. Ainda bem que ela não parou, a carreira dela tem mais de 20 anos e quando as provas de 400 e 800 metros começaram a surgir os resultados também vieram e aí o sucesso vem acompanhando ela durante toda a sua carreira.